Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A pergunta que eu mais recebo aqui de longe dos nossos inscritos é a seguinte. Professor, por que eu jogo de um jeito na hora do treino? Eu vou lá, faço um bom rendimento, treino bem, saio feliz e na hora do jogo, na hora do valendo, eu saio triste. Eu não consigo jogar da mesma forma. Me ajude, professor, pelo amor de Deus. É um tema muito importante porque muitos tenistas se sentem assim. Eu mesmo me senti assim nos meus primeiros anos de tênis. E esse vídeo vai ter um leve tom de crítica, ok? Então, preparem-se para a bronca. Vocês já sabem, eu sei, mas não custa nada que o professor pedir novamente para que você seja aquele mesmo jogador do seu treino. Sai sempre feliz, sempre focado, sempre se divertindo e deixe aqui o seu like. Ajude aqui o professor a desenvolver, a levar esse conteúdo cada vez a mais tenistas. Mande para aquele seu amigo que também sai às vezes meio triste do jogo porque não conseguiu render bem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo assim que ele sair. Então vamos lá, pessoal, agora falar sobre o tema propriamente dito. Eu dividi três aspectos aqui em ordem de importância, ok? Então o primeiro que eu falar, ao meu ver, é o mais importante, o que vai ter mais impacto no seu desenvolvimento como tenista para conseguir render bem na hora do seu jogo. E lá vem a primeira crítica, ok? Que é o seguinte, a maioria dos tenistas, infelizmente, treina errado. Como assim, professor? Eu vou lá com o meu professor, ele joga para mim aqui 20 bolas no meu forehand, eu bato, eu dou uma volta no cone, eu bato de novo, faço uma sequência focado, ali consigo acertar e saio bem e treinei minha técnica. Como assim, está errado? Está errado, pessoal, sabe por quê? Porque, vamos fazer aqui uma análise bem sincera, uma reflexão bem sincera do treino. Você bate 20 bolas seguidas na hora do jogo de forehand? Não, provavelmente você nem bate 20 bolas durante um ponto de forma geral. Você bate 20 bolas no forehand na mãozinha, fácil, no mesmo lugar, seguidas na hora de um jogo? Não, provavelmente também não. O seu adversário, claro, ele quer ganhar de você, ele vai fazer de tudo para você correr, que nem um doido na quadra, jogar bolas difíceis, bolas altas, baixas, para lá e para cá, ou seja, você não vai ter isso na hora do jogo. Mas, antes que vocês comecem a tacar bolinhas de tênis na minha direção, cabe aqui um parêntese, claro, repetir é bom, pessoal. Sim, é bom, mas em alguns momentos específicos. Por exemplo, se você está começando a jogar tênis, é óbvio que você tem que repetir ali alguns passos, uma movimentação, alguns golpes, porque afinal você está aprendendo. Ou se você também é um tenista muito avançado e quer repetir ali para refinar um pouquinho mais a técnica, para você acertar um pouquinho mais ali próximo da linha, enfim, é importante também, claro. Agora, o que não pode acontecer é o tenista sempre repetir, 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 e ele não saber o que ele está fazendo, não saber para que serve aquela bola, não ter ideia de onde ele vai usar aquilo que ele está treinando dentro de um jogo. Aí chega na hora do jogo, ele não treinou dessa forma, aí ele fica mais perdido aí que o Medvedev no Cypher. Então, se a gente puder resumir em poucas palavras, pessoal, qual que seria o cenário ideal? É tentar trazer, na medida do possível, claro, as situações, os desafios de um jogo para dentro do treino. Com isso, o tenista vai se habituar cada vez mais a isso e não vai ficar perdido na hora do jogo, vai chegar muito melhor preparado. Eu já gravei alguns vídeos complementares a esse tema, pessoal, vou deixar aqui nos cards para vocês e na descrição desse vídeo também, um que fala sobre como treinar, sobre pressão, como usar o treinamento ali, com alguns exercícios específicos para você já ir absorvendo essa pressão do jogo dentro do seu treino. E também, um outro vídeo que eu fiz falando sobre a diferença entre bolas vivas e bolas mortas, também é importante você saber para você treinar cada vez melhor. Vamos agora, pessoal, falar daqueles aspectos mentais, psicológicos, tão importantes para nós, tenistas, na hora do nosso jogo. Vou falar um pouquinho sobre cada situação que acontece, que podem te ajudar a encarar o jogo de uma forma melhor também. Primeira, necessidade de controle. Achar que vai entrar no jogo e que vai ter controle absoluto sobre a situação, acha que está tudo sobre o seu domínio, basta você querer ganhar, que você vai ganhar. E não é assim, você está muito influenciável pelo ambiente, pelo seu adversário principalmente. Então, claro, você tem uma boa dose de responsabilidade na hora do jogo, mas esquece essa situação, essa necessidade de controle absoluto que você não vai ter na hora do jogo. Segundo, você deve baixar um pouco o seu grau de expectativa em relação ao seu jogo. Às vezes você está se cobrando demais, você acha que tem que jogar igual o Federer, Nadal, Djokovic, mas você não é um profissional, você não vive disso. Encare a situação um pouco mais tranquila, abaixe um pouquinho a expectativa, senão você vai acabar muitas vezes se frustrando. Outra coisa, não fique pensando na opinião dos outros em relação ao seu jogo. Claro que você pode ouvir conselhos e tal, não tem problema, mas você sabe como você gosta de jogar, você sabe como é o seu jogo, como você tem que se portar, ninguém sabe melhor do que você. Então, ouça claro as pessoas, mas tenha em mente que você é quem manda no seu jogo. Quando você perceber isso, você vai jogar sempre muito mais solto, mais ali sem pressão. Outra situação que eu vejo muito é aquele tenista, se você conhece o tenista sim, deixa aqui nos comentários, hein? Ou se esse tenista for você também, escreva aqui. É aquele tenista que supervaloriza os seus erros, então é na hora do erro ali, ele xinga, se xinga, bate raquete, fica nervoso, fala pra si mesmo, ah, você é ruim mesmo, você não sabe jogar isso, vai pra casa e entre outras coisas. E menospreza os acertos, faz uma bela jogada, constrói o ponto ali de uma forma bacana, ganha o ponto por mérito próprio e na hora de comemorar, ao invés de gritar um vamos, como ele vai lá, olha pra baixo e fala, ah, foi sorte, ah, não fez mais que obrigação. Pô, pessoal, vamos tentar ser ali no mesmo nível, pode se cobrar, claro, cobre-se, não tem problema, é importante, mas também bata palmas aí pra si mesmo, comemore um ponto que você ganhou ali com tanto esforço e mérito. No treino você não tem nada a perder, mas no jogo sim, porém, a vontade de você ganhar um ponto tem que ser maior do que o medo de perdê-lo. Olha só, ficou até poético, hein? Guardem essa frase aí. E por fim, não comenta esse erro, hein? Acontece muito, o tenista acha que tá certo, mas no final das contas ele tá meio errado. E é o seguinte, ficar pensando nas técnicas, na empunhadura, de abrir o braço, do movimento do punho, tudo isso na hora de um jogo. Na hora do jogo, pessoal, não há tempo hábil pra você ficar pensando em técnica, pra você arrumar seu golpe, não dá tempo, você tem que pensar na estratégia que você vai fazer pra conseguir ganhar no seu adversário, usando, claro, as armas que você tem, o seu estilo de jogo, enfim. Então, para de pensar na técnica, na hora que você for sentar ali na virada dos games, no seu banquinho ali, na sombra, toma ali um refresco, descansa um pouquinho, respire, mas pense na estratégia, o que você vai fazer pra ganhar, e não em ficar arrumando a técnica ali na hora errada. E por fim, pessoal, não menos importante, claro, mas talvez mais uma sugestão do que um aspecto, é você jogar mais jogos, você tem que jogar mais vezes, seja com adversário X ou Y, você tem que jogar mais vezes, você tem que jogar com pesos diferentes. Como assim, professor? Se você joga no clube com um amigo seu, é uma coisa, se você joga um torneio em outro lugar, é outro peso, é outra cobrança, vamos dizer assim, é outro clima. Quanto mais você jogar, mais aquilo vai ficando natural pra você. Se você só treina, treina, treina e joga uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, você faz isso tão poucas vezes que você vai chegar meio pressionado ali, ah, eu preciso render bem porque eu só jogo uma vez por ano, duas vezes por ano, enfim. Quanto mais você repetir aquilo, essa situação, menos você vai ligar pra quadra que é diferente, pra um adversário que é diferente, pra pessoas olhando, enfim, um ambiente todo diferente, aquilo vai ficando cada vez mais natural, você vai se sentindo cada vez mais em casa, como se estivesse num treino, que é sempre no mesmo lugar, e aquilo vai fazer você, com certeza, render melhor. E aí, pessoal, vocês se identificaram com um desses aspectos? Se sim, escreva aqui nos comentários, vamos aqui nos ajudar, nós tenistas, a encararmos os nossos jogos cada vez mais, como se fossem treinos, encarar de uma forma mais natural, assim a gente consegue jogar cada vez melhor. Até o próximo vídeo, um grande abraço! Te vejo na quadra!